Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça equipara a informante confidencial a notícia crime anônima e valida a quebra de sigilo em investigação de tráfico. O colegiado entendeu que a colaboração premiada prestada pelo chamado informante confidencial pode ser equiparada a notícia crime anônima, considerando que ambas se prestam exclusivamente a noticiar suposta existência de crime e provocar a polícia a realizar as diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações. A sexta turma manteve então decisão judicial que determinou a quebra do sigilo telefônico de um piloto que, de acordo com os autos, esteve envolvido no transporte aéreo de 459 quilos de cocaína. Ele foi condenado a nove anos de prisão por tráfico internacional de drogas. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do piloto alegou que a decisão que autorizou a interceptação telefônica foi fundamentada exclusivamente na palavra do informante confidencial, figura que não teria previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Para a defesa, a colaboração do informante teria sido motivada por desacerto com a organização criminosa e também por vingança, sem que houvesse outros elementos que embasassem a investigação. A ministra Laurita Vaz, relatora do caso, apontou que, segundo as informações do processo, a decisão judicial não foi respaldada apenas na palavra do informante da polícia, mas também em indícios colhidos em diligências, as quais se estenderam por longo período até que foi apresentado o pedido de quebra de sigilo telefônico. Além disso, a relatora ressaltou que o suposto ex-integrante da organização criminosa, ao dar informações à autoridade policial, evidentemente o fez sob a condição de não ter sua identidade revelada. No voto, a ministra Laurita Vaz considerou que a colaboração prestada por informante confidencial pode ser perfeitamente equiparada à notícia crime anônima, tendo em vista os seus objetivos de trazer à tona a existência de crime e dar início às diligências policiais preliminares. Tchau, tchau.